Aplicativos que não podem faltar no seu iPhone parte não sei quanto. A gente já tá com muitos aplicativos desse aqui e hoje é mais um vídeo desse quadro que a gente vai ver hoje. Então já sabe, deixa o seu like para ajudar a divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações para você ser o primeiro a saber. E assim não perder nada do Yodroid. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomonia faz isso pra você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com R$ 5 de graça, na hora. Aproveita os cupons diários pra gastar como quiser nas principais lojas. Cupomonia, o novo jeito de gastar, ganha o dinheiro. O nosso primeiro aplicativo é o FitPro. Ele é um aplicativo pra você estar utilizando junto ao seu smartwatch. Ele vai se conectar ao seu telefone e assim você vai conseguir configurar tanto o seu aparelho como também executar atividades dentro da aplicação. Se você quer um aplicativo pra estar utilizando a sua smartband, a sua pulseira inteligente, a gente tem um vídeo específico só pra ela e também tem um especial com os melhores aplicativos pra esse tipo de aparelho aqui. E aqui ele possui algumas métricas como alguns objetivos que você pode configurar. Aqui tem algumas configurações onde tem funções onde você pode estar dando ao seu relógio. Também tem aqui a parte esportiva que você pode estar sendo monitorado também a partir dessa pulseira. E aqui é o seu menu pra você configurar passo a passo todas as funções dessa aplicação. É como eu disse, tem um vídeo especial sobre ele aqui no canal. A Air Boost é um dos melhores aplicativos na edição de foto que é gratuito. Tá lá na Apple Store. A gente vai até entrar nele pra você ver como é bem legal esse aplicativo. E o uso com o aplicativo é bem simples. Você pode tanto tirar uma foto ao vivo naquele momento ou pode estar utilizando imagens da sua galeria. Vou pegar uma aqui que dê pra gente trabalhar. Eu escolhi essa daqui que eu achei que ela tá bem sofrida. Vamos tentar dar uma recalchutada nela. Pronto, eu tentei deixar aqui bem focado pra gente tá mostrando em detalhes. Clicando aqui em mágica, ó, ela já dá umas flavizadas na imagem. Vou tá saindo aqui pra vocês, ó. Você vê que já muda. Agora, olha que efeito incrível essa segunda opção aqui. Você pode mudar, ó, a direção do rosto. Olha só isso aqui. Olha. Cara. Mas olha que massa. Vocês estão vendo essas marcas aqui do tempo? Clicando aqui em firme, ó. A gente pode, ó, apagar essas expressões. Pelo menos é o que é prometido. Olha isso aí, cara. Olha isso aqui. Emprego comum, trabalhando na internet. Emprego comum, trabalhando na internet. Além de várias outras opções, ó, que você tem aqui, como você tem aqui também, ó. Pluto TV. Uma das melhores opções de entretenimento gratuito, né? Um streaming de TV e filmes e séries totalmente grátis e legalizado. A Pluto TV é uma das melhores plataformas gratuitas pra você tá assistindo. E aqui é bem simples. Tem a programação principal do modo TV. Vai tá passando aqui, ó, na sua tela. Mas você tem aqui, ó, o On Demand. Que é onde você tem as séries e os filmes, ó. Tá aqui, ó. O que você já assistiu, o que você já clicou. Tá tudo por aqui. Basta você clicar pra começar a assistir. O bom da Pluto TV é que ela tem um aplicativo incrível também pra TV Box. Basta baixar na sua loja e você consegue assistir numa boa, velho. E olha o que tem aqui nas novidades da plataforma. Tem o Death Note. Um dos animes mais consagrados da história. Também tem aqui, ó, o Sexta-feira 13. Eita, filma! Tem uma leva de filmes e séries. Muitos bons filmes e títulos bem populares, como vocês podem tá vendo por aqui, ó. Com animes e tudo. Epa, ó, velho, tem muita coisa boa. Eu acho que vale a pena, pelo menos, dar uma chance ao aplicativo. Pluto TV tá lá de graça pra Android, iOS e TV Box. O Omelete Arcade é uma plataforma de live. Você pode tanto fazer lives para o público que tá dentro da aplicação, como você pode também fazer live em outras redes sociais. Facebook, YouTube, Twitch. Se fosse uma rede social de lives, aqui podemos dizer assim, tem muita coisa que você pode tá aproveitando no Omelete Arcade. Mas, lógico, o principal são as lives. Você vai tá clicando aqui, ó, e vai produzir a sua live. Tá vendo aqui, ó? Começar uma live. Clicando aqui, você vai programar aonde você quer fazer essa live. Ó, como eu disse a vocês, ó, tem várias plataformas na qual você pode tá aproveitando. Clicando aqui, ó, você pode criar uma live só para, vamos dizer assim, os usuários do aplicativo. Aqui você vai programar ela bem direitinho e tal, e vai começar a sua live. Um vídeo mais completo eu vou tá trazendo pro canal, testando, na vera, esse aplicativo aqui, mostrando a você, passo a passo, como funciona. E o nosso último aplicativo é o Moonlight, ou Luz da Lua, né? Podemos dizer assim. É um aplicativo tipo o Ring Light. Você vai tá tirando, vamos dizer, fotos assim em ambientes mais escuros. Ele vai trazer uma qualidade melhor para essa foto. Vamos tá testando aqui junto com vocês, ó. Tá de dia aqui, tem luz, mas eu vou tá testando com vocês. Tá aqui o resultado. Olha como já ficou bom com o efeito aplicado do nosso aplicativo. Mas, ó, você pode melhorar. Você pode trazer mais luz, ó, e ajustar da forma que você quiser. Você clica aqui, ele já vai salvar, como você pode compartilhar direto do aplicativo, velho. Ficou muito bom. O iPhone já tem uma câmera boa, né? Mas com esse recurso aqui, ficou melhor ainda. E girando aqui a câmera, né? Trocando a câmera principal, né? A frontal pela principal, você ganha novos recursos, como o flash e o cronômetro. E aqui nas configurações, você pode salvar a foto original, caso você queira tá utilizando aí em outro trabalho, né? Vamos dizer assim. E aí, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pra não ter nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho